Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um corte do bate-papo que rolou outro dia aqui no canal com o Guga, o Rian e o Pedro, três desenvolvedores web3 e blockchain que recentemente ganharam uma competição de desenvolvimento web3, um hackathon promovido pela Ethereum. Neste trecho, eles contam sobre a solução vencedora do hackathon e como ela poderia ser um case muito interessante de uso de blockchain no âmbito de saúde pública. Então, se você sempre teve curiosidade de entender como são as soluções que vencem essas competições e também entender uma aplicação de blockchain para um problema real, esse vídeo aqui vai te ajudar. E daí esse do Rio já foi um hackathon que vocês conseguiram vencer, até perguntaram da solução, a solução foi uma evolução daquela primeira de saúde, né? Mas o que ela mudou exatamente? O que vocês trouxeram nela? Cara, essa solução de saúde, eu queria dar uma contextualizada nela para talvez explicar a grande beleza dessa solução, pelo menos na minha visão, assim, só dando um passo atrás, assim. O que eu enxergo de belo nessa solução da saúde é que é uma solução de prontuários eletrônicos médicos. Então, o que acontece hoje, de forma geral? Vamos supor que você vai no médico na Unimed. Então, você vai, passa lá algumas vezes, todos aqueles dados que foram gerados na Unimed, Unimed é um exemplo, claro, vão ficar nos sistemas Unimed. Aí, depois, você passou em alguma outra rede, passou no SUS, algum outro tipo de instituição que não é Unimed. Os dados que foram gerados lá vão ficar só naquele lugar. Então, via de regra, você tem dados que se juntasse esses dados de saúde, você conseguiria fazer análises complexas em cima desses dados, pensando, tipo, uma pessoa que nasceu agora e essa solução já existe. Ela teria todos os dados da vida dela, de todas as instituições que ela passou, unificados em um único sistema, que seria a blockchain. Então, nossa grande divisão é essa. Independente da instituição que está gerando esses dados, uma vez salvos na blockchain, que é essa rede centralizada, eles estariam no mesmo lugar e um padrão universal que permitiria você fazer análises em cima desses dados e você colocando isso em uma escala global, assim, com vários dados de várias pessoas. Claro, tem muitos impeditivos de regulamentação. É um processo complicado, mas se você pensar isso de forma idealizada a longo prazo, é algo que poderia mudar como a gente enxerga a medicina, por exemplo. Então, se a gente sempre pensa assim, tipo, ah, daqui a algum tempo os seres humanos vão viver até 150 anos, até 200 anos, eu enxergo que um possível primeiro passo para chegar nessa situação seria você ter todos esses dados de saúde numa blockchain, por exemplo, de forma que você conseguisse utilizar todas as tecnologias que estão surgindo agora, seja IA, dados, todas essas ferramentas que a gente tem que fazem análises super complexas, super acertadas nesse âmbito de saúde. Então, essa é a visão de longo prazo, assim, que a gente mirava desenvolvendo essa solução. Claro que a gente fez, foi um grande MVP, mas essa é a grande beleza que a gente enxergava nessa solução. E igual eu comentei, em São Paulo a gente tinha alguns contratos que salvavam alguns dados médicos na blockchain, meio sem padrão, seguindo o que a gente achava ali, salvavam uma string de sintomas na blockchain, basicamente era o que a gente tinha, assim. Aí, para esse hackathon do Rio de Janeiro, cara, ainda foi, a gente não tinha nada extraordinário, assim, que poderia ir para a produção, obviamente, era um grande MVP, mas, cara, a gente já pesquisou sobre padrões de dados médicos, então, existem vários padrões que são utilizados na indústria, a gente pesquisou sobre APIs que fornecem esses dados, então, para remédios, por exemplo, tratamentos, tem APIs do FDA, dos Estados Unidos, tem APIs da Organização Mundial da Saúde, que tem todas as doenças categorizadas, já com isso pronto. Então, se a visão era ter todos esses dados na blockchain de forma universal, que pudessem se conversar entre si, a gente precisava de algum padrão. Então, também foi um, não só um embasamento teórico que a gente tinha mais, quer dizer, um embasamento de programação, que a gente tinha mais, mais conhecimento técnico, a gente também tinha mais conhecimento teórico da nossa solução, que foi o que a gente conseguiu, não só entregar uma solução mais robusta, com back-end que usava essas APIs, com front-end que coletava essas informações do médico, também um pitch que o Guga fez, passando toda essa visão para o pessoal que estava avaliando o hackathon. Então, igual ele estava comentando da API da OpenAI, que a gente usou também, era para simular essa análise de dados que você poderia fazer num histórico médico. E foi basicamente isso que a gente evoluiu, cara, de ter um contrato que salvava uma string para ter tudo isso que eu acabei de falar. Então, foi uma evolução até que interessante, assim. Sim. Imagino que vocês devem ter questionado alguma coisa sobre a privacidade, né? Como é que vocês trataram essa questão? Como é que vocês lidaram com isso? Essa foi a primeira bomba que a gente recebeu, né? Sim, padrão. A gente chegou no evento, e aí tinham os mentores que eram austríacos, e a gente, como o Rea disse, acho que essa semana também ajudou muito a gente a desenvolver o nosso inglês, que às vezes você tem a teoria, você coloca para falar, depois de cinco dias, só, nossa, eu estou falando outra língua, né, do que o que eu estava falando no começo da semana. E eles chegaram, como vocês vão lidar com a questão da privacidade? Era a primeira objeção que surgia. E a primeira coisa que a gente fez foi pesquisar artigos científicos sobre como as pessoas faziam para armazenar dados científicos, dados sensíveis, aliás, dentro de uma blockchain. A gente encontrou, assim, diversos artigos do Google Scholar, né, falando, por exemplo, sobre armazenamento de dados, de IoT, sobre questões relacionadas à pessoa quando ela está em casa, sabe? Ou se locomovendo através de um carro, que você coleta todos esses dados para fazer casas inteligentes, veículos inteligentes. E como você lida com esses dados sensíveis usando blockchain? E aí surgiu para a gente uma ideia, primeiro, de utilizar uma blockchain privada para armazenar os dados. E, ao mesmo tempo, como a gente queria deixar alguns dados auditáveis, a gente coloca uma primeira camada por cima dessa da blockchain privada, uma blockchain pública, que relaciona os dados que a gente deseja que estejam públicos a fins de auditabilidade. E aí, da forma que a gente construiu a aplicação, a gente pensou em usar a Hyperledger... Como se chama mesmo? Febre, que bezo... Só a TUF. Só a TUF, que era a que a gente pensou em usar. E, dessa forma, a gente conseguiu que apenas a pessoa tenha os dados dela, né, que tenha acesso aos dados dela numa blockchain privada. E, quando o médico vai iniciar uma consulta, que nem eu tinha dito anteriormente, né, ele escaneia um QR Code no celular da pessoa e, desse QR Code, ele recebe um acesso temporário para alterar e ver os dados da pessoa, entendeu? E, assim que é encerrada a consulta, o médico perde o acesso aos dados. Então, acho que esse pode ser um resumo, assim, da parte mais técnica. Legal. E aí, gostou desse trecho? Se você gostou, eu vou pedir o seu like e atribuição ao meu trabalho e recomendar que você se inscreva aqui no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Aliás, se você gostou mesmo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e, na sequência, nos vídeos recomendados, o bate-papo completo para você assistir ele, que está muito legal. Combinado? Um abraço e até o próximo. Valeu!